Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência e mais um programa Boas Novas no ar. Hoje nós temos uma participação muito especial internacional. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um grande homem de Deus sul-africano que está aqui no Brasil. E Deus tem usado ele ao redor do mundo, mas principalmente para trazer uma visão, um frescor, uma palavra diferenciada para a nossa nação. E nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Na paz, na bênção, meu amigo. Tá sim, rapaz. A Boas Novas também tem uma ligação muito bonita, não com a África do Sul, mas com o continente africano. Existem países de fala portuguesa como Moçambique, como Angola, onde nós temos ou já tivemos a programação da Rede Boas Novas, mas também ajudamos muito mantendo missionários nesses locais. Então a nossa visão missionária não é só de comunicação, é de envio missionário mesmo de pessoas. É verdade, André. Essa chama aí continua acesa e nem me fala um negócio desse aí que eu já fico aqui já. Doido para ir para lá, né? Doido para ir, né? Tu quase foi, né, Ronaldo? Quase, na época lá de 96 ali, projeto de Moçambique, né? Perfeito. Quase, foi pertinho mesmo ali, né? Mas é um negócio que arde muito, meu coração, da Jane, do Estevam também. As malas ficam sempre prontas aí. Se chamar... Olha aí, deixou, jogou verde aí. Se precisar lá de retromissor lá, vamos lá, abrir televisão, rádio, vamos lá. Semear lá naquela terra, é verdade, meu amigo. Vamos embora. E aqui no Brasil, muitas pessoas aí participando. E aqui no Brasil, André, graças a Deus, o Boas Nova cumprindo, né, a sua missão realmente, alcançando o Nordeste do Brasil. Estão participando ultimamente muito, né, aqui com a gente. O Valter Leandro, de João Pessoa, na Paraíba. O Bruno Brian, Natal, Rio Grande do Norte. O Bruno, que inclusive já é semeador, não é verdade? O Valter Leandro está criando coragem ainda. Está sempre interagindo com a gente ali pelo zap, mas é uma alegria muito grande. E eu tenho certeza que com esse tema do programa de hoje aí, a chama missionária vai tocar no coração dos nossos telespectadores. E quem não é semeador vai abraçar essa causa aí, em nome de Jesus. Pessoal, vem semear. Vem semear. Obrigado, professor Ronaldo, semeadores. O Bruno, bonito nome, Bruno Brian. Isso aí. Lindão. Um abraço, tá bom, Bruno? Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço. Obrigado, professor Ronaldo, todos semeadores da Rede Boas Novas. Olha, se você assiste o Boas Novas no ar, já deve ter se deparado com Missão Arpa. É um novo projeto infantil da Rede Boas Novas. Um desenho animado que vai ensinar o seu filho e a sua família inteira. A letra dos hinos da Arpa, cristã, e também a história de cada um desses hinos. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebro-a-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Boa noite. Boa noite. Boa noite! Podemos fazer de novo? Please! Essa é a missão arma, tá bom, gente? Brevemente disponível em todas as livrarias cristãs do Brasil em CD e DVD e também nas plataformas digitais de áudio, de vídeo, YouTube, gratuitas, as pagas todas para você e seus filhos aprenderem mais e criarem amor pelos hinos da Arpa Cristã que são, olha, tesouros eternos. Tem música da Arpa Cristã em reggae, em rock. É sensacional, você não pode perder. Assim que lançar, nós anunciaremos aqui também, tá bom? Vou para um rápido intervalo e na volta voltamos com o nosso convidado de hoje. Hoje nós temos um programa muito especial. Eu estou recebendo aqui um convidado internacional. Até onde eu sei ele vem muito para o Brasil, eu estou falando do apóstolo Roy Pillay. Ele é presidente da CCF International, que é uma igreja na África do Sul e ele tem uma visão muito bonita para a América do Sul, América Latina e principalmente no Brasil. Está aqui comigo. Thank you for coming, Apostolo Roy. Thank you. It's a pleasure. E junto conosco está também a Shelly Nogueira, que vai fazer uma tradução de volta. A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou falar a pergunta em português, depois eu mando para o inglês, ele responde em inglês e a Shelly traduz de volta para português. Eu vou primeiro perguntar para ele se ele vem muito ao Brasil e desde quando ele tem essa conexão com o nosso país. First of all, Apostolo, thank you for coming. It's a pleasure to receive you here. You're welcome. How long have you been visiting Brazil? And where this connection with our country began? I came here on a holiday about 25 years ago. E eu vim aqui 25 anos atrás de férias. E eu fui fazer um passeio de barco na Costa Verde. E o pai da Shelly era o guia de turismo. Você é o seu pai. Que legal. E ele foi o primeiro cristão que eu encontrei. E foi assim que o relacionamento nosso começou. E a partir daí nós falamos do Senhor. Ele me convidou para a igreja dele. E o sogro dele, o sogro do Nilo, profetizou sobre a minha vida. Naquele tempo eu não era o pastor. Eu era um crente. Servindo a Deus. Mas ele profetizou que o meu ministério seria grande. E que impactaria essa nação. Então foi aí que tudo começou. Que coisa sensacional. Porque, para você entender, às vezes Deus usa situações normais do nosso dia a dia para nos dar chamadas gigantes. Eu quero dizer que é muito interessante o que você disse porque Deus usa circunstâncias normais, circunstâncias randoms para colocar em você e eu grandes visões, grandes chamadas, como Ele fez. É uma viagem, uma vacação, e uma guia de tour. E é assim que tudo começou. É isso. É isso. É uma conversa, um dia turístico, umas férias. É daí que tudo começou. Eu vou perguntar um pouco também para ele como ele conheceu a Cristo e qual foi o início do desenvolvimento do ministério dele na África do Sul. Conte um pouco sobre a África do Sul. Qual foi a sua relação com o Espírito? E como a ministra começou? Ela começou primeiro na África do Sul? E como foi o desenvolvimento? Sim, nós fundamos a igreja lá, que é chamada Comunidade Cristiana de Filosofia. É assim, nós fundamos uma igreja chamada Comunidade Cristiana Fellowship na África do Sul, mais ou menos 22 anos atrás. E nós começamos como uma igreja carismática, uma igreja evangélica. e, nesses últimos 17 anos, nós migramos para a visão apostólica, que é basicamente levar o Evangelho para todo mundo e fazer discípulos de Jesus Cristo. E ensiná-los a doutrina do Senhor. Então, é isso que a gente tem se ocupado a fazer nos últimos 15 anos. viajado para nações diferentes. Fazendo propaganda do Evangelho de Jesus. Agora, o apóstolo Roy e a sua esposa, a sua esposa, Sheila, eles viajam o mundo inteiro e quando a gente fala o mundo inteiro, é o mundo inteiro. Entre países, pelo menos que eu tenho aqui, que me passaram Brasil, Argentina, Camarões, Nigéria, a própria África do Sul. E eu vou perguntar para ele como ele tem lidado com essa questão de levar uma visão, levar o Evangelho em países tão diferentes em cultura. Porque, de fato, são culturas totalmente diferentes. Quais são as particularidades que ele encontra em cada um desses países? Então, a sua esposa está ocupada por um tempo, viajando ao mundo. Sim. Mas você vai para tantos países diferentes, Brasil, Argentina, Camarões, e China. São totalmente diferentes línguas, cuisine, cultura. Sim. Como é isso? Como você coloca a visão em países e pessoas que têm uma cultura tão diferente? Isso é um desafio? Ou as pessoas são iguais? Sim. Eu acho que a coisa mais importante e significante é que todos eles amam a Cristo. E se você manter a mensagem da cruz e no Senhor Jesus Cristo, você é capaz de se relacionar com qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo. não importa qual cultura é, o nome do Senhor que aproximam todos os povos. É assim que os gentios vão vir à sua luz. Reis chegarão à luz de Deus. Não importa onde você viva. Toda a terra pertence ao Senhor. Aqui no Brasil, nós falamos que o soccer é uma língua universal. Jesus é mais universal do que o soccer. Ele está falando que o Senhor, embora seja uma cultura diferente, fala de Jesus, é um ponto de união, porque todos sabem quem é Jesus e querem ouvir de Jesus e é o que une. Porque aqui no Brasil, a gente fala, quando viaja para o mundo, eu sou brasileiro, e todo mundo, futebol, Neymar, não sei o que, parece que o futebol é uma língua universal. E ele está falando aqui, não, é Jesus é uma língua universal. Então, onde ele chega e proclama, as pessoas se unem. Mas eu ainda imagino que existem dificuldades. O Brasil é um país muito evangelizado, muito aberto ao evangelho. A China nem tanto, não sei se Camarões é. Como é que ele lida com essas situações? Mesmo que você viaja, e eu acredito que Jesus é o que unita o comum entre todas as culturas e países, mas, por exemplo, Brasil é muito aberto ao evangelho, muito evangelizado. China, não at all, ou não tanto. Talvez é, mas não sabemos. Eu não sei sobre Camarões. Como você vai sobre o spread o evangelho em países que é aberto ao evangelho, e esse é não aberto ao evangelho? É isso difícil, fácil? Como você se adaptar a essas situações? Você sabe, é um dos capítulos que eu escrevi no meu livro. É o terceiro capítulo sobre construir a muro. Isso aí, essa pergunta é a respeito do que eu disse a respeito do meu livro no capítulo terceiro, a respeito de construir um muro. Se você ver o Brasil, nós podemos aplicar a visão de Niemeyer. Você tem tipos diferentes de pessoas aqui. E todos eles constituem o corpo de Cristo. e você tem que manter todo o quadro na sua mente. Então, não é porque uma pessoa não se pareça contigo ou não ensine a mesma doutrina. Nós temos que aprender a construir com eles. o muro de Niemeyer, cada seção foi construída por uma família. E a Bíblia fala que eles construíam um do lado do outro. E se você quer construir um muro na cidade, nós temos que aprender a construir um do lado do outro. É, sem ofender um ao outro. É muito fácil. Então, você tem que focar no todo. É, o foco é ter um muro construído. Esse é o objetivo. E se nós formos sinceros no nosso desejo de alcançar o foco, Deus nos dará graça de construir um do lado do outro. Nós não podemos fazer isso com inteligência humana. Ou com estratégias espertas. Nós precisamos da graça de Deus. Então, cada uma dessas pessoas vai construir o muro de Jeremias. E eles são totalmente diferentes um do outro. Alguns eram guerreiros, alguns tinham características diferentes. É assim que nós somos. Portanto, a gente tem que chegar a um lugar onde a gente possa olhar além da carne. Esse é o desafio. Eu vou para um rápido intervalo porque eu vou falar na volta sobre o livro do apóstolo Roy que está sendo produzido e vai ser lançado no Brasil. Mas eu vou querer entrar um pouco também nisso que ele falou que é o que eu perguntei para ele qual é a visão que ele tem e eu vou falar em inglês e depois eu traduzo. Mas ele falou assim, que é a visão de construir o reino de ir além das nossas diferenças e dificuldades até doutrinárias. É muito interessante isso. Eu vou perguntar coisas interessantes sobre as visões religiosas fora do Brasil e dentro do Brasil e quais são talvez as dificuldades que ele entende no Brasil pela visão doutrinária e as ramificações de igrejas de doutrinas que nós temos internamente. se isso atrapalha demais já que ele está falando que a gente tem que pensar em comum e deixar as diferenças de lado. Vou para o rápido intervalo daqui a pouco que eu volto. Estamos de volta aqui com o apóstolo Roy Pilei. ele é sul-africano e tem uma visão de construir o reino ao redor do mundo. O Brasil entrou no coração dele se você viu o primeiro bloco através de uma situação muito simples, muito normal. Mas hoje Deus entregou também no coração dele e no coração do Brasil a mensagem de construir o reino. Eu estou segurando isso aqui. É o livro, um dos livros que ele tem. É Thoughts from the Other Side. Se eu fosse talvez traduzir, já tem a tradução disso, mas se fosse pensamentos do outro lado. A tradução literal, eu não sei, existe tradução já no Brasil disso aqui, mas enfim, se não tiver, mas é mais ou menos isso. Está no processo de tradução, mas ele fala sobre construção do reino. E ele falou muito bem aqui sobre a questão de Neemias e da gente entender que são pessoas diferentes construindo algo em comum. então a nossa visão tem que ser o que nós queremos conquistar no final. Porque se a gente tem em mente o que a gente precisa fazer, a gente para de brinhas aqui. Isso muda muito de país para país. Por exemplo, semana passada eu traduzi para um paquistanês missionário que era, que era, morava no Paquistão ou está refugiado no Brasil. E lá existe muita perseguição. E o que ele me falou pode até te chocar, como me chocou da primeira vez. De como eles lidam, como eles se relacionam uns com os outros lá. Porque eles são muito perseguidos, eles não têm muito tempo para divisão. Então ele falou assim, André, uma das coisas que mais me causou estranheza no Brasil foi quando eu cheguei com uma pessoa e falei, ah, você é cristão? A pessoa falou assim, não, eu não sou cristão, eu sou católico. Aqui, claro que eu sei que isso pode trazer muita estranheza para você, mas aqui existem muitas divisões entre o cristianismo. Ele falou, André, lá no Paquistão não existe isso. Cristão é cristão. Católico, a gente não briga entre si porque a gente é tão perseguido que só nos resta ser unidos. Então eu entendi que a liberdade de pregar o evangelho é boa, mas ela também vem com consequências não tão boas que a nossa divisão porque a gente tem muito tempo para ficar reclamando um do outro que pertence à mesma fé. I just translated to Portuguese the question that I told you before. How do people solve that? Do you read that? Do you see that in Brazil? Because we have such a freedom to preach the gospel, we fight too much among ourselves? Yes, I believe that the Apostle Paul had the same problem in Corinth. Sim, I acredito nisso é porque o Apostle Paulo teve o mesmo problema em Corinth. It's a spirit of sectarianism. É um espírito de divisão, sectarism, 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 and he said that he accused believers of division. Então ele acusou, ele disse isso, ele acusou os crentes de divisão porque alguns seguiam Apollos, alguns seguiam Cephas, alguns seguiam Jesus, eles seguiam a pessoa de acordo com a doutrina. Então nós entendemos, meu livro se trata de dois tipos de construção. Quando você está construindo uma igreja local, você constrói com seus filhos e com seus discípulos. E você concorda em doutrina, você concorda na filosofia. Isso é construir a igreja local de Deus. O que a gente está falando a respeito nesse programa? Agora, como você conserta o problema de divisão na cidade? Esse é um peso que você carrega. Nós temos que confrontar o espírito de sectarismo. Quando você está construindo na cidade, nós temos que reconhecer que tem muito na cidade. Que o nome dele é Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, as cartas foram escritas para sete igrejas. Não foi escrito para a igreja batista em Éfesus, ou a igreja anglicana em Éfeso, ou a igreja evangélica em Éfeso, ou a igreja apostólica em Éfeso, ou a igreja católica em Éfeso, ou a metodista em Éfeso. Foi para o anjo na cidade de Éfeso. O Ângelo que é Angelos, que significa mensageiro, mensageiro da igreja na cidade. Portanto, programas como o seu são muito importantes para a igreja na cidade. Para que eles reconheçam que eles têm uma responsabilidade. cada líder para construir na sua própria casa. Agora, muitos judeus messiânicos estão celebrando a festa dos tabernáculos. A aplicação espiritual dessa festa é abandonar sua igreja local e ir para a cidade e viver diante do céu aberto. Adorando o Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a cidade. de São Paulo Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar a visão e alguns dos problemas que enfrentamos e como você vê o Brasil. É bom ver alguém de fora nos assistindo e nos dar alguns exemplos. Muito obrigado também, por você e a esposa. Deus te abençoe. O Brasil te ama. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe a bênção. E até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. Boas Novas Novas Novas